Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu vou falar sobre ações nem-nem e ações tem-tem. Sabe o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Também vou falar sobre os três fatores mais importantes para a jornada do investidor. Crescimento, valorização e dividendos. Eu vou relacionar tudo isso para te explicar o que é ação nem-nem e o que é ação tem-tem. Então se liga no vídeo aí, sem mais enrolação. Vamos direto para esse conteúdo que está sensacional. Vamos lá então pessoal, falar sobre ações nem-nem e ações tem-tem. Calma que eu já vou explicar para você o que é isso. Na verdade, nesse vídeo a gente vai falar dos três temas mais importantes para o investidor. Crescimento, valorização e dividendos. Então se liga aí que é um vídeo muito importante. E vocês obviamente vão entender o que são ações nem-nem e o que são ações tem-tem. Tá bom? Foi um apelido que eu inventei engraçadinho aí para essas ações. Mas preste atenção, vamos começar então entendendo o que é crescimento. O que é crescimento? Muita gente confunde isso. Crescimento se trata, preste atenção, do aumento das vendas, das receitas, dos lucros da empresa. É o crescimento da empresa, dos seus resultados. O aumento da participação de mercado. Isso é crescimento. Muita gente confunde crescimento com valorização do preço. Valorização não é crescimento. Se o preço da ação aumentar, não quer dizer que a empresa cresceu. Só quer dizer que o preço aumentou. Valorização é o aumento do preço. Geralmente os dois andam juntos. Quando a empresa cresce, a tendência é que o preço também cresça. Mas nem sempre isso é verdade. Principalmente no curto prazo. Por exemplo, vamos ver esse gráfico aqui. Então, esse gráfico mostra o crescimento do lucro por ação do Itaú. Nos últimos de 2002 até 2017. Está um corte temporal, mas dá para você entender muito bem a parte desse gráfico. A linha azul, essa linha azul aqui, é o preço da ação. A linha azul é o preço da ação. Está aqui, preço da ação. A linha preta é o lucro da ação. Então, essa linha aqui é o lucro. Então, o que a gente percebe? As duas linhas andam juntas. Conforme o lucro vai crescendo, o lucro por ação vai crescendo, o preço também vai crescendo. Mas você percebe que tem momentos que elas se encontram. Aqui, nesse ponto aqui elas estão juntas. Nesse ponto aqui elas estão juntas. Mas tem certos momentos que elas estão bem separadas. Quer ver? Por exemplo, nesse ponto aqui, você percebe que elas estão bem distantes uma da outra. Bem distantes. Ou seja, o lucro que a linha preta cresceu bastante e o preço não acompanhou. Isso aqui é o que a gente chama de assimetria. Mas depois, lá na frente, elas se encontram de novo. Então, as duas tendem a andar juntas no médio ou longo prazo. Mas no curto prazo, pode ser que tenham as assimetrias. Vamos procurar outra assimetria? Por exemplo, aqui também. Tem uma assimetria nesse ponto aqui. Pouquinho menor, mas dá para ver. Uma hora aqui que as duas linhas se distanciaram. Aqui também. E tem horas que, como a gente viu, elas ficam juntas. Então, isso aqui são assimetrias entre preço e lucro. Tá bom? São momentos interessantes que a gente comprasse ação. Olha só, outro caso aqui. Ultrapar. Mesma coisa. É interessante porque o preço da ação acompanha o lucro. O lucro começou a cair. O que aconteceu com o preço? Começou a cair também. Então, você vê que no longo prazo, preço e lucro tendem a andar juntos. Mesmo por alguns momentos de assimetria. Então, isso é muito importante, esse conceito. Mas, novamente, crescimento é uma coisa, valorização é outra. Aí, vamos entrar na primeira frase. A primeira frase importante aqui que a gente vai debater nesse vídeo. Empresas que pagam dividendos não crescem. Empresas que pagam dividendos não crescem. E o que são dividendos? Dividendo é a parte do lucro que é distribuída ao acionista. Então, a empresa veio aqui, teve o seu lucro, ela pega esse lucro e distribui para o acionista que fica lá feliz da vida. Então, alguém pensou assim, então, peraí, em vez da empresa distribuir, pegar o lucro e distribuir para o acionista que está aqui, a gente não vai fazer essa distribuição, a gente vai fazer o reinvestimento na empresa. Então, o reinvestimento vai fazer a empresa crescer de tamanho, ela aumenta de tamanho, olha, ela aumentando aqui, viu? Ela aumenta de tamanho, ela vai ter mais lucro, né? Empresa com mais lucro, ela vai reinvestir mais dinheiro nela mesma. E aqui o acionista está ficando feliz, não está recebendo dividendos, mas ele está vendo a empresa crescendo. Tudo bem, a empresa cresce de novo e o lucro cresce de novo e, novamente, é feito o reinvestimento. E assim, sucessivamente, até a empresa virar uma gigante e até, de repente, ela ficar maior do que o planeta Terra. Lógico que isso aqui é uma brincadeira. Por quê? Nenhuma empresa vai crescer, ter capacidade de crescer indefinidamente, né? Aí, daí, vem a segunda questão, a segunda frase. Empresas que não pagam dividendos e reinvestem os lucros, crescem mais, né? Então, vem desse entendimento de, se você não pagar os dividendos para o acionista e você reinvestir o seu lucro, a empresa vai ter esse crescimento exponencial, não é isso? Então, essas frases você já deve ter ouvido aí dezenas de vezes pelo YouTube, no Instagram e outras redes sociais. Na verdade, a partir dessas frases surgem dois mitos. Primeiro, empresas que pagam dividendos não crescem. Isso aqui é um mito. Isso aqui é uma inverdade. E outro mito que existe também é, empresas que não pagam dividendos são as que mais crescem. Na verdade, as únicas empresas que crescem são as que pagam dividendos. Então, se a empresa não pagar dividendos, ela tem uma capacidade maior de crescer e são essas empresas que crescem. Também é um mito. Por quê? Porque empresas que pagam dividendos também crescem. Essa ideia de que empresas que não pagam dividendos crescem e são as únicas que crescem, vem de uma visão simplista. Você acha realmente que o crescimento da empresa deve-se apenas ao potencial de reinvestimento que ela tem, dos dividendos? Só isso. Se ela reinvestir, ela vai crescer sempre, ela vai sempre crescer, ela vai sempre reinvestir e vai sempre estar crescendo? Não é assim que funciona. O crescimento depende de múltiplos fatores. Concorrente, tecnologia, o tamanho do mercado. A empresa não pode ficar maior do que o mercado que ela atua. Capacidade de gestão, quanto maior a empresa, mais complicado é fazer a gestão, etc, etc, etc. A gente poderia fazer aqui 10 vídeos, 10 vídeos, com certeza, apenas sobre capacidade de crescimento, fatores que geram crescimento de empresas. Óbvio que você ter dinheiro ajuda, mas não é só isso. Não é só isso. Qual é a verdade? Então, vamos falar agora da verdade para vocês. Existem empresas que têm bons dividendos, ok? Existem empresas que não pagam bons dividendos. Isso vocês sabem. Agora, tem empresas que têm bons dividendos e não crescem, e tem empresas que têm bons dividendos e que crescem, têm crescimento. Tem empresas que não pagam dividendos e não crescem, por incrível que pareça, Na verdade, empresas que não crescem e não pagam dividendos são a maioria. E tem empresas que não pagam bons dividendos e crescem. Então, vou botar aqui alguns exemplos para vocês. Mas antes, eu vou chegar na história do nem-nem e tem-tem. Então, o que é a ação tem-tem? A ação tem-tem é a empresa que tem crescimento e tem bons dividendos. Entendeu? Então, tem crescimento e tem bons dividendos. A ação tem-tem. A ação nem-nem é a ação que não cresce, nem cresce, nem paga bons dividendos. Então, por isso que eu botei em vermelho aqui. A ação que não cresce e não paga bons dividendos. Então, são as ações nem-nem. E aqui em amarelo, você tem as empresas que estão nas outras categorias. Ou seja, empresas que pagam bons dividendos e não crescem. Tem várias empresas nessa situação que pagam bons dividendos, mas não tem crescimento muito grande do lucro. E empresas que não pagam bons dividendos e tem bom crescimento. Vou dar exemplo de cada uma delas. Um exemplo de ação tem-tem é a SESP. A Companhia Elétrica de São Paulo. Ela teve um crescimento do lucro médio nos últimos três anos de 221%. Crescimento médio do lucro. E o dividend yield médio dela é de 8%. Então, um dividend yield muito alto e um crescimento do lucro muito alto. Copasa, mesma coisa. Dividend yield médio de 9,4%. Um crescimento médio do lucro nos últimos três anos de 19%. Tem empresa que tem crescimento, tem bons dividendos. Outra empresa tem-tem. Indústrias home, uma small cap. Dividend yield médio nos últimos três anos. 9,7% de dividend yield médio. Crescimento médio do lucro, também nos últimos três anos. 38%. Então, esses aí são exemplos de empresas tem-tem. SESP, Copasa e Indústrias home. Gente, isso aqui não é recomendação de compra, tá? Depois eu vou explicar uma coisa importante relacionada aí a esse quadro que você está vendo. Agora, vamos falar das ações nem-nem. Primeira, lojas Renner. Muita gente fala aí que lojas Renner, empresa de crescimento, isso e aquilo. Olha só, crescimento médio do lucro nos últimos três anos, menos 28%. E dividend yield médio, 1% apenas. Então, não paga bons dividendos e não cresce. Ação nem-nem, tá? Outra ação nem-nem, Banco Inter, crescimento médio do lucro, menos 72% nos últimos três anos. Dividend yield médio, 0,3%. Então, nem paga bom dividendo, nem cresce. Ação nem-nem, Banco Inter. Próxima ação nem-nem aqui da lista. Rappi Vida, crescimento médio do lucro nos últimos três anos, menos 11%. Ou seja, a empresa diminuiu de tamanho. Dividend yield médio, 0,4%. Então, a empresa não cresce e não tem bons dividendos. Então, temos aí os exemplos de ações nem-nem, lojas Renner, Banco Inter, Rappi Vida. Obviamente que tem muitas outras. Estou dando aqui alguns exemplos. E, Vicente, empresas que têm dividendos, pagam bons dividendos e não crescem? Tem, tem várias. Por exemplo, Banrisul, Cielo, BP Seguridade. Empresas que crescem também e não pagam dividendos. Magazine Luiza, WEG, Via Varejo. Ah, Vicente, Via Varejo está desvalorizando nos últimos meses. Não estou falando de valorização, estou falando de crescimento. A Via Varejo teve um crescimento de 70% em média nos últimos três anos. Então, é uma ação que tem crescimento, mas não paga bons dividendos. Mas, preste atenção que isso aqui não é uma recomendação de compra. Ah, não é para você sair comprando SESP, Copasa, Indústrias Home, não. Aqui, dentro desse quadro que você está vendo, essa matriz aqui, tem uma terceira dimensão, que é o preço. Então, muitas vezes, eu vou ser sincero, eu evito comprar ações nem-nem. Ação que não paga dividendos e não cresce, geralmente eu estou fora. Eu prefiro ações que têm crescimento e têm bons dividendos. Então, eu prefiro comprar ações que estão dentro desse quadrante aqui. Mas, não quer dizer que eu não compre ações que estão nesses dois quadrantes amarelos. Pode ser que eu compre também. Qual vai ser o fator que vai fazer eu comprar essas ações? Obviamente, como eu falei, a terceira dimensão é o preço. Preço. Então, se a SESP estiver barata, eu vou comprar a SESP. Se a Copasa estiver cara, eu não vou comprar a Copasa. Se a Indústria de Homem estiver cara, eu não vou comprar a Indústria de Homem. Entendeu? Para eu comprar uma ação aqui, que tem bons dividendos, mas não cresce, eu também vou querer que ela esteja muito barata. Então, de repente, o Banrisul está cara, eu não vou comprar. Cielo está cara, eu não vou comprar. Bebecibilidade está barata, eu vou comprar. Estou dando exemplo. Não estou dizendo que está barata, não. Magazine Luiza está barata, eu vou comprar. Veg está cara, eu não compro. Viabarista está cara, eu não compro. Entendeu? Então, o fator que vai fazer a minha tomada de decisão vai ser o preço. Dentro, obviamente, dos critérios de qualidade que eu vou estabelecer. De novo, eu sempre vou dar preferência para esse tipo de empresa aqui. Ações tem-tem. Que tem crescimento e tem bons dividendos. Mas, Vicente, será que empresas tem-tem existem? São raras? Onde vivem? Do que se alimentam? Né? É brincadeira. Existem bastante, né? São muito frequentes as ações tem-tem. Você consegue achá-las facilmente na Bolsa de Valores. Então, vamos ver esse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Eu separei dois conjuntos de ações. Todas com lucro, lucro maior do que zero. Então, não tem nenhuma empresa com prejuízo aqui. Então, aqui as empresas com dividend yield médio, botão M aqui de médio, maior do que 7% ao ano. E aqui um dividend yield médio de 0%. Essas empresas aqui com dividend yield maior do que 7% tiveram um crescimento do lucro médio de 41%. As empresas com dividend yield de 0% tiveram um crescimento de 30,8%. Ou seja, como eu falei, que é um mito essa questão de que empresas que não pagam dividendos, essas aqui não pagam nenhum dividendo. Elas deveriam crescer mais. Não é verdade? Concorda comigo? E não cresce. Empresas que pagam bons dividendos aqui, dividend yield maior do que 7%, pagam. Todas as que têm dividend yield maior do que 7% nos últimos três anos tiveram um crescimento muito maior do que as empresas que não pagam dividendos. Para você entender que essa questão é muito mais complexa do que parece. Não existe dois grupos de empresas, as que pagam dividendos e não crescem e as que não pagam dividendos e não crescem. Então cuidado com esse tipo de abstração e simplificação do investimento em ações. Muito cuidado com isso. Gostou do conteúdo? Então faz o seguinte, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, com suas redes sociais e se inscreva aqui no canal para ter acesso. a mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui para você dois vídeos para você assistir, para você complementar o seu conhecimento. Você também pode se inscrever aqui, clicando nessa bolinha aí que aparece com o meu rosto. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.